E a polícia investiga um acidente registrado em Guararapes. Um homem morreu após bater a moto que pilotava numa árvore, depois de tentar fugir de uma abordagem policial. Segundo a polícia, ele teria perdido o controle da moto após passar por uma lombada. Com impacto, a vítima morreu no local. Ainda não se sabe por qual motivo o homem teria fugido da abordagem.